Estou presente como forte, como fogo no recinto Pra quem não me conhece, sou eu o Deus que falo agora contigo Sou ilimitado, meu poder é grande, o universo inteiro é um ponto distante Perto da minha glória, tudo que é grande fica pequenino Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra Sou eu quem faço as flores florescerem no seu jardim Sou eu quem ponho o doce do mel Sou eu quem pinto o azul do céu Sou eu quem tinjo de branco e amarelo os mais lindos jasmins Sou eu quem faço o gelo da Antártida Quando eu piso até a terra bala Estou presente hoje como grande Estou aqui Aqui para dizer Que sou grande, sou eterno, sou inabalável E ninguém sabe o quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim E se zombou da minha igreja, está zombando de mim E eu não sou de levar desaforo pra casa Eu venço a luta, venço a guerra, eu ganho a batalha O meu poder é tão imenso, é incalculável Eu não mudei nem mudarei Eu sou imutável Sou eu quem faço o gelo da Antártida Quando eu piso até a terra bala Estou presente hoje como grande Estou aqui Aqui para dizer Que sou grande, sou eterno, sou inabalável E ninguém sabe o quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim E se zombou da minha igreja, está zombando de mim E eu não sou de levar desaforo pra casa Eu venço a luta, venço a guerra, eu ganho a batalha O meu poder é tão imenso, é incalculável Eu não mudei nem mudarei Eu sou imutável Tenho todo o controle em minha mão Tudo está sobre a minha submissão Tudo que acontece é o que acontecer Só acontece quando eu assim disser Eu seguro os planetas na palavra Eu não preciso de uma espada ou de uma arma Para proteger meu povo quando pede Se eu sou pra tudo que eu fiz desaparece Eu sou eterno, infalível, imortal Sou reto, soberano, general Um problema impossível eu nunca vi Desci do céu e como grande estou aqui Aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalável E ninguém sabe o quanto pesa a força do meu braço Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim E se zombou da minha igreja, está zombando de mim E eu não sou de levar desaforo pra casa Eu venço a luta, venço a guerra, eu ganho a batalha O meu poder é tão imenso, é incalculável Eu não mudei nem mudarei Eu sou imutável 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 Obrigado.